Tiagão, você tá na balada, Tiagão. Tá na balada, pá, de boa. Aí a mulher tá ali, várias mulheres, né, no caso, não tem só uma na balada. Tá com várias mulheres ali, não você com várias mulheres, tá? Tem várias mulheres na situação. Tá. O que que ela vai olhar primeiro pro cara? A altura, é a beleza. O que que você acha que conta mais? Posso puxar o gráfico com você, bebê? Tá, puxei, puxei. Pra dar junto, bebê, bebê. O cara só joga bucha pra mim, mano. Por que que a gente tem que, mano, por que que a gente tem que matar a Blackpill, Tiagão? Já, é que, porque, é o que o meuzinho falou, de chamar a atenção, a altura, o que, a beleza, o que. Já, já, dê essa resposta e já emende o assunto, que eu acho que você vai ter coisa pra falar pra gente. Tá, tá, boa, boa, boa. É, como eu até comentei, né, mano, tipo assim, ó. Tem coisas que, no primeiro momento, vão ser, cara, elas vão chamar a atenção. Então, você tá numa balada, cara, eu já até comentei isso, entra um cara de 1,95m na altura, de altura, esse cara vai chamar a atenção, a mulherada vai olhar pra esse cara, não tem como. Da mesma forma que a gente, quando se depara com uma mina gostosa, a gente olha, a gente nota. Você pode até não secar a mina, não, mas a gente nota, mano. O homem nota a mulher gostosa de longe e a mulher nota o cara alto de longe, tá? Isso é inegável, né? Então, ponto, tá? Então, isso assim, isso é, cara, isso é instintivo, isso é milésimo de segundo, isso acontece. E aí, o que que pega? Isso aí, rapaziada, tipo, é superficial, entendeu? Então, isso assim, ah, é um indicativo, ah, o cara é alto, o cara é gordo, o cara é magro, a mulher é gostosa, a mulher é mais magrinha, a mulher é mais cheinha, a mulher é mais baixinha. Isso é superficial. Isso, tipo, chama atenção ou não chama atenção? Lembrando que, coisas que chamam atenção num homem, mudam de homem pra homem, de mulher pra mulher. Então, por exemplo, tem cara que gosta pra caralho de ruiva, tem cara que gosta pra caralho de morena, tem cara que gosta pra caralho de loira. Então, também não tem aquela coisa assim, ah, essa mulher chama atenção de todos os homens. Não. Assim como esse homem, por mais bonito que ele seja, pode ser que ele não seja atraente pra todas as mulheres. Já tô quebrando, já primeiro já é isso de cara. Tem muito cara, mano, que fica assim, ah, aquele cara pega todo mundo porque ele é gostoso. Tudo bem, o cara pode ser bonito, o cara pode... Ok, mas tem mulher que às vezes não se interessa porque, cara, às vezes o corte de cabelo do cara, a cor do cabelo, o formato do rosto não chama atenção de alguns tipos de mulheres, entendeu? É. E pra gente como homem também. Então, essa é a primeira coisa que eu já queria quebrar, né? Então, não dá pra você generalizar assim, ah, o cara gostosão vai chamar atenção de todas na balada. Esquece, mano, para, sai dessa pira. É, já tô mandando a real. E aí depois, velho, é o que eu costumo dizer, né? A questão da confiança do cara e o que ele traz pra mesa na hora da interação vai contar pra caralho. Então, eu vou repetir... É, eu vou repetir exatamente a mesma frase que eu já vi isso acontecendo. E, na verdade, eu não vou nem... Eu vou... É, pra gente até mudar e não repetir o do outro podcast. É... Num dos cortes que saiu do headcast, né? Que era sobre a altura, teve um brother que comentou, a galera, quem quiser aí procurar, pode procurar, tá no corte lá que fala sobre a altura. Que, por sinal, tá super bem engajado esse corte, tá da hora pra caralho. Que eu falei sobre a altura e o cara falou, falou, mano, eu moro na Nova Zelândia, eu tenho 1,81m, eu sou, tipo, de certa forma, um pouco mais alto que a média brasileira. A média brasileira de altura é 1,73m, 1,74m, tá? E ele fala, eu sou um cara 1,81m, então eu sou um cara já acima comparado com o Brasil, moro na Nova Zelândia e eu sou um dos caras mais baixos daqui. É. E eu já vi... E o cara comentou exatamente assim, eu sou um dos caras mais baixos daqui e eu já roubei... Ele fala exatamente assim, e eu roubei mulher de negro mais alto do que eu. Tipo, roubei, tipo assim, levei a mina, tá ligado? Tipo assim, eu sou um cara mais alto. Todos os caras aqui são mais altos que eu, cara. Alguma coisa... E não é Brasil, assim, ah, é Brasil, não é, mano. O cara tá na Nova Zelândia, tá lá o comentário. Quem quiser, procura aí, vocês vão achar. Então, assim, como eu falo pra vocês, tem que ver o que é superficial, o que é topo de iceberg e o que tá por baixo. E, rapaziada, topo de iceberg, velho, é 10%. 90% é a sua interação, sua confiança, como que você leva o jogo, como que você leva tudo, entendeu? Então, a aparência importa? Importa. Você ser mais bonito vai ter um apelo? Vai ter um apelo inicial. Só que não é jogo ganho pra quem é o cara trincado, pro cara que é o cara mais alto, pro cara que é o cara mais bonito. Não é jogo ganho. Os caras falam assim, ah, é jogo ganho pro cara que é modelo e tem dinheiro. Ah, meu irmão, sai dessa, na moral. Aí cai na Blackpill que você falou, porque o cara fica frustrado e acha que é isso. Então, assim, eu vou mandar um papo bem direto pros brothers aqui, mano. Vocês têm duas opções na vida de vocês, cara. Ou vocês são uns derrotados ou vocês são vitoriosos, cara. Você escolhe onde você quer estar. Então, ou você assume o papel de homem responsável e muda aquilo que você pode mudar. Cara, não tô no peso legal. Vou entrar no peso legal. Eu posso... Eu não tenho barba. Mano, tem minoxidil. Põe uma barba. Muda o que você pode mudar, tá ligado? Mas sai da mentalidade de vitimismo. Então, eu costumo brincar, né, Dudu? Tipo assim, eu falo assim, mano, quem não joga o jogo não merece medalha, tá ligado? Concordo. Se você não tá fazendo nada, não adianta você ficar na rede social e falar assim, ah, só leva a mulher pra casa quem tem dinheiro e quem... Fala, mano, mas quem tem dinheiro e quem tem shape trabalhou pra levar a mulher pra casa. Você tá só reclamando na internet. Sai dessa bosta e vai trabalhar, mano. Vai buscar um propósito. Exatamente, entendeu? Aí, a hora que você chegar no grau que aquele cara chegou e aí nada deu certo, aí você volta e comprova que não deu. Mas eu tenho certeza que a hora que você chegar no nível daquele cara, você não vai estar com esse pensamento mais. A história é outra. A história... Acho que... Pior que é porque a galera gosta de falar quando não tá caralho na pele e nem fazendo. Aí é fácil apontar, tchau.